Olá, amadas mulheres que estão chegando nesse canal, você que está iniciando. Hoje nós vamos falar sobre ser uma líder dentro do casamento, liderando a você mesma. Escolha o perdão e reduza as mágoas. Meu Deus, que escola poderosa de perdão é o nosso casamento? Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fique comigo, inscreva-se no casal, curta o sininho para receber todas as notificações e vamos avançar. Hoje, aqui está chovendo, no dia e na hora que eu faço essa gravação. Não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho da chuva, mas hoje eu deixei a janela aberta, para que vocês possam ouvir o barulho da chuva. Vamos ter um fundo musical mandado pelo nosso Deus, que é essa chuva tão gostosa, tão maravilhosa. Então, vamos lá. Escolha o perdão e reduza a mágoa. Quando nós somos mulheres perdoadoras, nós definitivamente lideramos a nós mesmos. Não há maior liderança no coração de uma mulher do que liderar, liberando o perdão. Porque nós determinamos ser livres, nós determinamos sair da prisão, nós determinamos sair de um nível pobre e medíocre, para um nível de liberdade e de grandeza. Como isso é extraordinário. O perdão, ele resulta em felizes para sempre. O perdão faz bem ao coração. O perdão traz saúde aos ossos. O perdão traz cura à alma. Nós poderíamos dizer que ressentimento é uma palavra muito forte. Ressentimento quer dizer sentir de novo. Sentir de novo. Quem não anda no perdão anda sentir de novo, sentir de novo, ressentido, ressentido, sentindo de novo toda aquela problemática que aconteceu. Seu significado está ligado ao ódio. E ele desenvolve uma amargura duradoura. Um rancor guardado no fundo da alma por causa de algum erro que cometemos ou que os outros cometeram contra nós. Nós não podemos ficar neste lugar chamado ressentimento, chamado amargura. Não pense que seu relacionamento está tudo bem se houver esse ressentimentozinho e essa amargura guardada no seu coração. Não desligue esse vídeo. Não desligue. Continue. Deixe o Espírito Santo sondar o seu coração. Para você ver se não há alguma amargura, algum ressentimento bem guardado lá naquele quartinho escuro que você tem. E que ninguém pode abrir a porta. Eu quero te dizer, minha amada, minhas amadas, que existem mais lares destruídos por amargura e ressentimento do que eu e você possamos imaginar. Existem mais pessoas enfermas nos leitos de hospital do que eu e você podemos imaginar por causa do ressentimento e da amargura. A mágoa, ela destrói de forma sorrateira. Ela entra no relacionamento sem nós nem nos darmos conta do que está acontecendo. Nós às vezes nem nos damos conta que a mágoa e o ressentimento estão ali. Principalmente quando há maus hábitos repetidos, atitudes repetidas que nós não toleramos, que nós não buscamos a conciliação. E que vamos aguardando e armazenando. Eu quero te perguntar nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, no horário que você estiver ouvindo. Como é a aparência do ressentimento? Ou melhor, como que é a voz do ressentimento no seu coração, no seu casamento? O ressentimento tem uma voz. Você sabe identificar essa voz? Vamos lá. Ah, sim. Depois de você terminar isso e aquilo, vou esperar sentada. Outra vozinha. Você nunca percebe quando a casa está limpa, quando as compras estão feitas, quando a comida está pronta, as tarefas das crianças estão prontas. Sabe por quê? Eu faço tudo sozinha nesta casa. Não tenho sua ajuda. Outra voz. Olha outra afirmação. Você está sempre conferindo as minhas mensagens e perguntando onde eu estive para fazer as compras, onde eu comprei. Você não pode deixar isso no passado? Esses comentários e outros que muitas vezes nós realizamos, eles revelam que há rachaduras lá do passado, ressentimentos dentro do relacionamento. Refletem que há dores que não foram completamente restauradas. E ali há uma mágoa, há um ressentimento, porque quando você faz afirmações desse tipo, você está ressentindo o que aconteceu. Às vezes você está ressentindo num grau menor. Às vezes você está ressentindo num grau maior. Comece a observar as frases, as vozes que você libera para o seu marido. No dia a dia, quando você tem uma outra dor, vem essa dor. Então, essas dores e esses ressentimentos, com o passar do tempo, elas se transformam em desdém um pelo outro. Começa a acontecer uma indiferença no relacionamento. Começa a acontecer uma indiferença. A dor, a decepção, a desilusão, elas são características de todas essas frases que eu falei. Elas são raízes destas frases. Quando você fizer frases desse tipo, ou o seu marido trouxer vozes, frases desse tipo, seja sincera com você mesma. E decida procurar onde está a raiz que busca esta seiva chamada falta de perdão e ressentimento. Amados, quando uma mulher está ferida, está decepcionada, quando uma mulher se desiludiu com o tratamento que recebeu no passado, o que está recebendo, a nossa tendência é culpar o marido pelos nossos sentimentos. Olha só, mas uma mulher que lidera a si mesma, ela não vai culpar o marido. Ela vai buscar a sua restauração, ela vai olhar para dentro de si mesma, ela vai olhar para a sua alma e ela vai administrar os seus sentimentos. Uma mulher que lidera a si mesma, ela não vai permitir que o marido determine os seus sentimentos. Isso é muito forte. Chegar a liderar a si mesma nesse ponto é uma grande vitória. É extraordinário. As mulheres expressam os seus sentimentos curados com frases positivas. Algumas mulheres, às vezes, elas têm vergonha de sentirem mágoa e elas não querem admitir. Então, elas guardam essas mágoas bem lá no fundo, escondidas. Elas guardam nas memórias, elas guardam na mente, nos caminhos neurais, como os neurocientistas têm nos ensinado. Mas não adianta. Chega um dia que explode com toda a força, que explode com toda a violência. E então, o casamento leva um baque, uma ruptura, que muitas vezes não tem mais volta. E isso sofre. Você, seu marido, seus filhos, toda a família, sofre as finanças, sofre o trabalho, sofre toda a produtividade sua e do seu marido. Tem muitas mulheres que não têm a forma correta de falar com o marido. Eu já fui assim. Eu não escolhi a hora, eu não escolhi o momento, eu não esperava a hora apropriada e eu já ia falando tudo. Hoje, eu tenho a hora certa, eu tenho a hora certa, o momento certo, para falar o que eu preciso falar. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Não sei você, mas aqui em casa eu falo muito mais. Meu marido fala muito menos. E quando ele está com alguma preocupação, com alguma coisa em mente que ele vai fazer, até as coisas boas, eu preciso esperar. Para ele poder absorver tudo de bom que tem naquela notícia ou naquilo que eu vou partilhar com ele. Tem mulheres que falam com a família, com os irmãos, com a mãe, com o pai, com todo mundo. E por último, vai falar com o marido. Quero te dizer uma coisa, Bernardo. Teu marido detesta ser o último a saber o que está acontecendo com você, ou o que você está pensando, ou o que você está idealizando. É, precisamos ser sábios e falar primeiro com o nosso marido. Quando você for conversar com ele, não diga você fez, ou não diga eu fiz, diga eu me sinto. Eu pensei. Eu quero dizer para você que se humilhar é completamente diferente de acusação. Quando nós entramos em uma conversa com o nosso marido, com o estigma da acusação, nós o levamos para a derrota aquele assunto. Mas quando nós entramos com a humilhação, se colocando no lugar, sentindo, nós caminhamos para a vitória. Isso é andar em perdão. Isso é andar com espírito de conciliação. Amado, se as nossas mágoas não forem resolvidas, nós vamos entrar em ciclos de ressentimento. Eu estou magoada com você, é uma afirmação. Agora, eu estou magoando, eu estou me magoando com você, porque você não está agindo correto comigo, é outro tipo de afirmação. Então, pense, como você tem se comunicado com o seu marido, como você tem comunicado suas mágoas, como você tem perdoado. O perdão, minha amada, é uma ferramenta de melhoria no casamento. O perdão é uma ferramenta de construção no casamento. Quando existem mágoas e ressentimentos, nós ficamos separados, tanto física como emocionalmente. Eu pergunto a você, você já sentiu um distanciamento emocional do seu marido? Eu acredito que em todo casamento, há momentos em que nos sentimos distanciados emocionalmente. Quero dizer uma coisa pra você, a mágoa, ela gera distanciamento no casamento, ela gera esfriamento do amor, ela gera sensações tão ruins, a mágoa e o ressentimento. Mas a boa notícia é que o perdão traz aproximação, o perdão traz união, o perdão quebra as correntes que nos separavam, as muralhas que nos separavam, os muros que nos separavam. Então, abra sua boca, libere o perdão, a sua boca fala do que o coração está cheio. Quando você se enche de perdão, você libera. Vamos ver como que nós lidamos com as pequenas coisas que nos irritam e se tornam grandes mágoas no casamento. Primeiro, converse com seu marido e decida mudar nas pequenas coisas. São 52 semanas no ano. Se você tirar um detalhe por semana pra conversar com ele, ou se você decidir conversar um detalhe a cada duas semanas, serão 26 detalhes em um ano. Você poderá começar realizando uma mudança de pequenas coisas que te redam. Faça uma anotação, às vezes a nossa memória não lembra de tudo. Faça o seu diário. 26 pequenas mudanças a cada 15 dias que eu quero fazer num casamento, no meu casamento. Comece a inserir as mudanças no seu comportamento a cada 15 dias em pequenas coisas. E você verá como essas pequenas mudanças vão afetar profundamente o seu casamento. Apresente o seu pedido de mudança pra ele ou apresente a sua mudança. Quando você pedir pra ele mudar em alguma área da sua vida, que te causa mágoa, ressentimento, não peça seguido. Faça um pedido e espere mais ou menos uns dois a três meses pra você pedir novamente aquilo pra ele, se ele não cumpriu. Mas determine perdoar e determine mudar as suas atitudes. Se você determinar perdoar, se você determinar mudar as suas atitudes, você verá que o seu casamento teve uma grande transformação. Isso nas coisas pequenas, mas eu quero te dizer nas grandes questões do casamento. O que fazer quando o seu cônjuge fala de forma grosseira e bruta? O que fazer? Você quer perder a calma? Pois corra pra Deus. Libere o perdão. Limpe o seu coração. Limpe o seu coração. Não permita que armazene isso dentro do seu coração. Eu não estou falando aqui de violências, de brutalidade, que caminham pra um feminicídio, não. Eu estou falando de coisas do dia a dia. Releve, perdoe seu marido. Tenha empatia. Coloque-se no lugar dele. Veja como ele passou o dia. Veja como está a situação financeira dele. Veja os problemas que ele está vivendo. De repente é lá com a família dele, com o trabalho dele, com coisas. E considere, libere o perdão. E mesmo que não tenha nada, ouça o que Jesus diz. Que o perdão é preciso ser liberado setenta vezes sete. Pergunto você, quais são as grandes questões ou as pequenas questões que você tem enfrentado no seu casamento. E decida perdoar, minha amada. Decida andar em perdão. E acabe o ciclo da mágoa e do ressentimento. Eu quero dizer que isso é possível. E ainda mais nós que temos Jesus, que temos o Espírito Santo habitando entre nós. Que temos essa ajuda fantástica, extraordinária do Deus perdoador que já nos perdoou. Que você possa ser abençoada e que o perdão seja derramado no seu coração. Decida ser uma esposa perdoadora. Perdoadora, decida ser uma mãe perdoadora. Decida ser uma mulher, segundo o coração de Deus. E eu te abençoo para perdoar e prosperar sobre a mágoa e o ressentimento. Que Deus te abençoe.